Nesta aula nós vamos falar sobre algumas questões práticas quando se trata de relé de sobrecarga. Na aula que a gente falou sobre o contexto geral de relé de sobrecarga, eu havia falado sobre a questão da estrutura e a forma de funcionamento do relé de sobrecarga. Então eu vou trazer algumas explicações para a gente ter uma ideia prática do que é o relé de sobrecarga e algumas questões. Aqui vocês estão vendo um relé de sobrecarga e um contator, um motor monofásico e aqui eu tenho uma representação unifilada, o diagrama de uma possível montagem de um circuito a partir de força. Aí eu vou trazer alguns pontos importantes e a gente usa essa aula prática aqui, a primeira aula prática falando de relé de sobrecarga e aí a gente vai seguir com outra sequência de aula para quem está no curso EFEC de Comandos Elétricos. Para quem está vendo essa aula pelo Youtube, para você ter acesso às outras aulas, você tem que realmente fazer parte lá da área de membros e se inscrever no curso e chegar nesse módulo para poder ver as outras aulas. Para os alunos, essa é a primeira aula da nossa sequência de aula, com um punho mais prático, falando mais de conceito de comando. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos práticos, algumas questões práticas importantes sobre a questão do relé de sobrecarga. Eu havia falado o seguinte, na apresentação anterior, o relé de sobrecarga que eu utilizei foi um relé de outro fabricante. Aqui a gente tem esse fabricante aqui e eu havia falado para vocês que os relés de sobrecarga são muito semelhantes, só que geralmente você tem diferenças e essas diferenças em função do fabricante e do modelo, mas é basicamente as mesmas funcionalidades. Então, observa aqui que eu falei na outra aula, que nós tínhamos o botão de reset e o botão de stop. E tem algumas funções específicas em alguns relés de segurança, em que você seleciona modo automático, modo manual, o que seria esse modo automático, modo manual, reset automático, reset manual. Esses modos são justamente o que? Se acontecer a sobrecarga, o relé de sobrecarga vai sofrer uma elevação da temperatura e vai fazer com que o contato auxiliar do relé de sobrecarga abra, fazendo a desenergização da bobina do contator. Lembrando que o relé de sobrecarga não abre os contatos de força principal, ele não tem contato de força, ele tem apenas um sistema bimetálico que conduz a corrente principal do circuito. Essa corrente, dependendo do nível da corrente, vai aquecer mais ou menos o bimetálico. E esse bimetálico vai se deformar em função desse aquecimento. Se a corrente for muito acima do que está ajustado aqui, lá onde eu expliquei para vocês que tem lá aquele ajuste, que é o ajuste da mola, então se a corrente for acima do valor ajustado aqui, então ele vai aquecer e o aquecimento vai gerar a deformação do bimetálico. Essa deformação, dependendo do ajuste aqui, vai ser suficiente para poder disparar o contato auxiliar do relé de sobrecarga. Que aí seria o 95, 96, 97, 98. O 95, 96 é o contato NF e o 95, 98, 97, 98 é o contato NA. Então, nesse caso, as funções, os botões que vêm nos relés de sobrecarga são basicamente os mesmos, só que alguns têm umas funções a mais, outros têm outras funções a menos. Então, nesse caso aqui, eu tenho o ajuste aqui desse relé de sobrecarga. A escala dele vai de 0,5 a 4 amperes. Então, nesse caso aqui, eu posso ajustar o meu relé de sobrecarga para de 0,5 a 4 amperes. Fazer o ajuste em função do que eu quero proteger do motor. Então, se eu tenho aí, o meu motor trabalha com 3,5 amperes, então, se é o normal, é a nominal da placa dele, então eu posso ajustar para 3,5, ou posso ajustar para um pouco menos, ou um pouco mais, vai depender da avaliação técnica que for feita. Isso aí vai depender de vários critérios. O que a gente tem que garantir é que o relé de sobrecarga atue na hora certa e que ele perceba realmente a sobrecarga. Nesse caso aqui, eu coloquei propositalmente esse relé um pouco diferente, que é um relé que não é muito comum, diferente do relé que eu mostrei na outra aula. Aqui ele tem um botão de reset e tem um botão de stop. Esse botão de stop aqui, eu posso chegar aqui na frente, nesse caso, nesse relé aqui de sobrecarga e desligar o motor e posso fazer o reset, ou seja, eu posso resetar ele para ele fazer o rearme. Lembrando que, geralmente, os relés de sobrecarga, quando ele desarma, imediatamente você não consegue rearmá-lo, porque, geralmente, o bimetálico ainda está quente. Então, é necessário esperar um pouco para poder rearmar. Quando eu tenho um relé de sobrecarga em que eu posso selecionar o rearme automático, o que acontece? Se houver o desarme desse relé de sobrecarga por uma sobrecarga, ele vai rearmar o motor, bater o contator, fechar os contatos auxiliar dele, sempre que esfriar, sem precisar da intervenção de ninguém. Já no modo manual, que seria o modo manual teste, você vai colocar ele no modo manual e aí ele só vai rearmar se vir alguém lá e fazer o rearme, o reset do relé de sobrecarga. Nesse caso, aqui, eu tenho um botão de stop e tem um botão de reset para que, se acontecer desse relé de sobrecarga desarmar, eu vim lá e resetar aqui no botão, na interface dele aqui. Então, é isso aí. Outro ponto importante do relé de sobrecarga é o seguinte. O relé de sobrecarga, ele trabalha com 3 bimetálicos, como eu já falei para vocês na outra aula. Os 3 bimetálicos, que correspondem justamente às 3 linhas de condução da corrente e do relé de sobrecarga, eles têm que deformar por igual. Então, para ele deformar por igual, ele tem que estar ligado no circuito trifásico. E a corrente nas 3 fases tem que ser igual, que é o ideal, principalmente quando a gente fala de motor. Então, a gente usa o relé de sobrecarga para quê? Para proteger o motor. Então, geralmente não, sempre vai estar ligado o motor no relé de sobrecarga. Então, o relé de sobrecarga em uma carga trifásica, ele vai ter que trabalhar com as 3 fases e a corrente tem que ser igual. Por quê? O que vai acontecer? Se houver um desequilíbrio de corrente entre as 3 fases, o relé de sobrecarga vai ter um momento em que ele vai desarmar. E se houver uma falta de fase, o relé de sobrecarga também vai desarmar por falta de fase. A diferença que, em relação do relé de sobrecarga em relação ao relé de falta de fase, que aí, nesse caso, ele faz a função de desarmar em falta de fase, o problema é que o relé de falta de fase vai atuar em questão de milissegundos quando perceber a falta de fase. Já o relé de sobrecarga, não. Ele pode atuar até em 2 horas. Então, de qualquer forma, ele vai proteger contra a sobrecarga e uma falta de fase, porque ele vai perceber o desequilíbrio entre as fases. E aí, ele vai entender que houve aí uma falta na fase, tem uma corrente desequilibrada e aí ele vai desarmar. Então, ele pode proteger contra a falta de fase, mas de forma muito imprecisa. Para você realmente proteger um circuito e um comando em relação à falta de fase, você tem que instalar um dispositivo, um relé de falta de fase. Então, considerando isso, eu tenho aqui um motor monofásico. Esse motor monofásico, eu quero ligar ele e quero fazer proteção de sobrecarga. Como é que eu vou fazer se eu tenho um motor monofásico e, de repente, eu vou precisar utilizar um relé de sobrecarga e eu só vou encontrar relé de sobrecarga trifásico. Então, neste caso aqui, eu vou ligar usando o contator trifásico, porém, eu vou garantir que a corrente circule por igual nas três linhas do contator e do relé de sobrecarga. Então, para mim fazer isso, eu vou seguir o conceito do que está aqui no diagrama elétrico. Eu vou fazer com que a corrente do neutro ou de um das fases, se for bifásico, circule em dois contatos simultaneamente. E a outra corrente, que no caso seria a corrente do neutro ou a corrente em outra fase, considerando que o motor aqui é bifásico ou monofásico, então, a corrente vai ser exatamente igual nos três terminais do relé de sobrecarga. Então, eu tenho aqui o diagrama e dá para você ver que aqui foi feita uma série. Entra L1 no primeiro borne, no caso aqui do contator, sai no segundo borne, no T1, entra no borne do contator, passa pelo primeiro bimetálico do relé de sobrecarga e aí sai aqui em T1, que no caso aqui seria o 2, né? Sai aqui no 2 e vai para o 4. No caso aqui, ele saiu aqui e retornou aqui. Então, nós temos exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Primeira parte, acabei de fazer, que foi essa parte aqui. Acabei de fazer essa parte do diagrama. Segunda parte, esta parte aqui, que é exatamente essa parte aqui. Então, eu acabei de montar aqui. Eletricamente, montei. E essa parte aqui de cima, que é entre o fechamento do 3 para sair no 4 aqui. Então, vamos lá. Fiz aqui a segunda parte, certo? Passei no 3 aqui, do 4 para o 3, ó. Observe aqui, ó. Passei do 4 para o 3. E essa é exatamente essa parte aqui que eu fiz, ó. E aí, eu joguei lá no motor. Então, uma das fases ou neutras, eu já fiz aí a série entre os contatos do meu contator. Fiz exatamente isso aqui, ó. Fiz exatamente isso aqui. Então, acabei de fazer isso e obriguei a corrente elétrica a circular pelo contato do meu relé de sobrecarga por dois contatos simultaneamente no meu relé de sobrecarga. Eu posso fazer ao contrário. Posso colocar aqui e sair, colocar embaixo, sair em cima, desde que eu garante que a corrente elétrica circule aqui nos dois contatos simultaneamente. E o terceiro condutor, que seria, na verdade, o segundo condutor que eu estou utilizando aqui é o amarelo. Então, eu fiz isso aqui agora. Isso aqui, eu acabei de fazer isso aqui agora. Passar esse condutor aqui. Em seguida, eu vou lá e levo o cabo para o motor que é essa parte aqui. Acabei de fazer essa parte aqui. Então, interliguei. Isso aqui é interno ao motor, é interno. Essa parte aqui é interno. É interno. É interno. entre o relé de sobrecarga e o contator. Então, essa parte aqui. Tudo isso aqui é a parte interna. Ou seja, na verdade, é essa parte onde fica os pinos de conexão dos parafusos do relé de sobrecarga no contator. Então, é exatamente essa área aqui. Então, a gente acabou de montar a parte de força de um relé de sobrecarga para uma aplicação em um motor monofásico. E você, acredito que você tenha entendido por que deve ser feito assim. Você tem que garantir que a corrente circule nos três terminais e seja igual nos três bimetálicos do relé de sobrecarga, porque senão ele vai desarmar para o desequilíbrio. Então, não existe relé de sobrecarga mono. Se você precisar ligar uma carga monofásica e precisar de proteção de sobrecarga, usando o relé de sobrecarga, você vai fazer exatamente essa configuração aqui que nós acabamos de fazer. E aí E aí